Hoje numa tarde um parque um coco Cê querendo brincar mais um pouco Tá querendo deixar seu pai louco Seu riso no rosto Se cê tem já tem sentido a minha vida É só os vídeos mais pesados Da tribo que incendeia e cê batalha Isso é batalha É só os vídeos mais pesados Da tribo que incendeia e cê batalha Isso é batalha Então vem Bota aí caralho Isso é batalha Rimas em 3 2 1 Matando eong Thug life igual Eong thug nega faço meu free Só que hoje aqui na battle Cê sabe que nega eu vou te impedir Parece que eu tô com espelho Mas eu que me já cai suor Na verdade é tipo leão na selva Ganha o black maior Não arrima aqui Vem tentar mandar Só que o eong Agora eu vou destroçar Ae Sem maldade Sua carcaça vai pro chão Esse é o cara que fala Que é o rei do trio Mas cadê na minha frente O tal da solução Eu tô desenvolvendo Eu tô desenvolvendo Minha rima tipo água ardente Nego Então vai ardendo Em maldade eu vou fazer isso Esse que é o enredo Acabei de matar Nego em chucro Porque eu faço Tipo nego Tá ligado cuzão Que eu já faço Eu tenho minha sessão Você faz Caras e bocas Já eu Rimas raras e loucas Improvidação Tá ligado Que é multisilabe Picar Eu já guimo Né mano Eu tenho dó Mandando várias multisilabe Catirando sua língua Você não manda uma só Rimas em 3, 2, 1 Rimas! Falou do meu ter ego E também dos ilusão Mas esse cara aqui Não me intimida não Eu não sou o rei do drill Você é um moleque bobo Eu não falei isso Quem nomeou foi o próprio povo Quando o drill tava no underground Eu fiz assim Quando o drill tava lá na lama Não no mainstream Quando o drill pra alguns Era um caminho ruim Eu inspirei eles Eles hoje inspiram a mim Então seja Você pode fazer sua multisilabica Hoje você vai morrer de uma forma trágica Ruja o microfone Eu faço improvisado Cê é azarado Não é só seu black Que tá armado Pode virar Que eu sou o rei nisso Eu faço o meu freestyle Esse aqui é o meu serviço Porque me desculpa te falar Na terra que você veio ser leão Me comporto igual jaguari Então mira essa porra Você sabe muito bem que eu domino esse estilo Hoje em cima da base meu mano Aniquilo o crocodilo Pode tirar o colete Porque pra mim cê é foragido Ele tirou o colete É a prova de falas Então tá desprotegido Eu faço isso eu não sou o rei do drill Eu sou o rei de qualquer vitalidade Quando eu rimo nos beats é nil Porque eu não sou drill Mas nessa frente eu sou thriller Você não é Michael Jackson É morto vivo Eu nem falo de thriller E depois vai ter o trailer O filme da vida Depois dessa mano eu acho melhor Você buscar outra saída Porque você não é o Michigan Então vai pro ML Se isso fosse uma D's Eu seria M&A E você é o Machine Gun Kelly Você é campanheiro Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Rima Machine Gun Kelly Tem uma shotgun pele Encontrou, desapontou Deixa o tonto Esse cara que não repele Ele falou pra eu tirar o colete Eu tirei Rima que é improvisada Eu tirei o colete Na cara da Glock Porque pra mim não é nada Tá ligado, fusão Você não pinta Me fica quebrada Faço sem alusão Só que hoje O Gui não arruma nada Eu tirei o colete Na guerra eu persisto Porque é o maior colete Tem o nome de Jesus Cristo Você tá entendendo essa parada? Faço a rima Que é shake Que é elevada Aê, sabe por quê? Que mano, agora eu já vou te vencer Seu cabelo é igual o meu Igual o nível Então deixa uns dois anos Pra ver se crescer Só pra ver se ele chega Tá ligado, pra mim se aconchega Faz a rima que é foda Ele não arrega Então depois você perde até trégua Tá ligado, cuzão Que rimando agora Você se fodeu Ele fala que é o criador De um bagulho Pega o drop Imitando o eu? Rol! 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 Sabe as porra Nesse round Cadu o gol? E aí jurados? O que? Percebou! 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 Joruzinho! Percebou! Tá no tonto, tá no tonto Tá no tonto, vamos lá Ok, ok Jurados em 3, 2, 1 Dois votos Prenos para a próxima fase Vamos para o Alvito Vamos para o Alvito Bravos, bravos, bravos Para o Alvito